Música Doutora, eu vim aqui porque não sei mais o que fazer. Meu filho faz aquilo. É, usa drogas. Ele não me obedece mais. Não volta pra casa pra dormir. Eu não durmo de tanta aflição. A não ser quando tomo calmantes ou quando ele chega. Estão sumindo coisas em casa. Eu acho que ele pega pra comprar as drogas. Ao pai dele eu não conto nada, sabe? Eu não quero dar mais problemas. Ele sofre do coração. Não sei mesmo o que fazer. A senhora acha que eu devo dar dinheiro a ele quando ele me pede? Eu não sei onde eu errei. Não consigo fazer nada. Não tenho ânimo. Não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo. Antes dele usar drogas, tudo ia bem. Ele é um bom menino. É um pouco levado. Sempre me chamavam na escola. Ele não parava quieto um minuto. É que sempre foi muito independente. Sempre fez tudo o que quis. Mas, doutora, o que eu quero mesmo é uma orientação. Assim, que a senhora me diga o que fazer. Eu dizia que era ela. Ela dizia que era eu. Queixas projetivas na clínica com familiares de dependentes de drogas. É o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Elisabeth Palatinik, que é psicanalista, assistente social, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ e pesquisadora do NEPAD. E Sônia Zexson, psicóloga e coordenadora de estudos e assistência do NEPAD UERJ e mestre em ciências pela ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. O NEPAD é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou começar justamente por aí, pelo NEPAD. Ao acolher as pessoas que procuram o NEPAD, se percebeu que havia uma outra demanda. E esta outra demanda deu origem ao seu estudo e deu origem ao livro. Que outra demanda é essa? O NEPAD, quando a gente começou, em 86, foi inaugurado, é um NEPAD ambulatório que atende dependentes de drogas e familiares. Então, tinha o atendimento para o dependente e também a terapia familiar, que junta o grupo familiar, pai, mãe, filhos, etc. E começou a ocorrer uma situação na recepção do ambulatório, que se estendeu por algum tempo, de mães chegando ou com seus filhos, que seriam tratados lá, ou sem os filhos, para perguntar como é que é o tratamento, como é que se faz para trazer um filho. Quando era o caso dos filhos já estarem em atendimento, elas queriam falar com os terapeutas dos filhos, para saber como é que eles estavam, como é que estava o tratamento, o que é que o médico achava. Ferindo a questão do sigilo, da confiança. Exatamente. E assim, para contar coisas que o filho não iria contar, porque ele sempre mente, isso gerou uma situação na recepção de muito difícil manejo, como a gente fala. Como lidar com essa situação? Para os recepcionistas era difícil, para os terapeutas dos dependentes era difícil, porque eles, como você falou, têm um compromisso de sigilo das informações que são trazidas pelo paciente, e eles não poderiam atender a mãe, receber a mãe, falar com a mãe. Então, em algum momento desse percurso, eu me coloquei à disposição para conversar com essas mulheres. Então, já o profissional que atende o filho ou o recepcionista não era só dizer, não posso falar com a senhora, mas passou a ser, eu não posso, mas tenho uma pessoa que pode. Então, se abriu uma nova linha de abordagem, de tratamento para familiares avulsos. E uma nova, não vou dizer modalidade, mas possibilidade de escuta, que eu acho que é fundamental. O livro fala bastante disso, dessa escuta diferenciada que permitiu chegar a esse conhecimento. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho da questão das drogas, já que é o foco de partida do livro, porque ele vai muito além disso, e o próprio Nepad também. É muito difícil hoje em dia a gente ter um diálogo franco, aberto sobre drogas, sem que os preconceitos e as questões policiais, criminais, entrem nesse assunto. Como é que é o foco do Nepad? Como o Nepad pensa e lida com a questão das drogas? Ah, sim. O Nepad, ele tem uma visão que é justamente contrária ao que se fala normalmente, que é a ideia do usuário de drogas como dependente químico, por exemplo, que é um termo que é muito criticado, justamente porque a gente entende, desde a década de 80, quando o Olivenstein, desde 70, 80, começou a pensar sobre essa questão do uso de drogas, a gente entende que existe uma relação, que é o usuário, o contexto que ele vive e a substância que ele usa. Então, essa relação dá margem a um milhão de possibilidades diferentes. E é isso que a gente tenta mostrar. Quer dizer, que quando a gente tenta mostrar para os nossos alunos, a gente tenta mostrar para a sociedade, quando a gente tem oportunidade de falar sobre isso, e para os próprios pacientes, de uma certa maneira, talvez não com essas palavras, mas mostrar a eles que eles têm algum tipo de implicação nisso. Quer dizer, que a dependência não é um fenômeno passivo. É o usuário, o produto, o ambiente, ele faz parte dessa equação. E é uma equação que tem mil possibilidades. Mas sem reduzir ao errado, ao crime, ao proibido. Porque eu acho que essas palavras, elas impedem a comunicação, porque você não está vendo o outro com quem você está falando. E, ao mesmo tempo, quando você coloca a pessoa como sujeito, fica mais fácil lidar com qualquer tipo de dependência que possa existir. Aí eu queria pegar essa questão da dependência, que aparece bastante aqui. E, claro que tem umas questões aqui mais técnicas que a gente não vai abordar, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Você começou a perceber, com essa escuta privilegiada, de quem realmente estava escutando o que estava sendo dito, que as mães, geralmente mães, mas também outros parentes, estavam dizendo mais, ou estavam permitindo que você ouvisse outras coisas, além da queixa inicial? É, porque essa situação que eu falei há pouco, de difícil manejo na recepção, assim, colocava a equipe como uma situação assim, ai, meu Deus, mas o que eu vou falar para essa mulher? Essa mulher veio de novo aqui, como é que a gente vai lidar com isso? E elas traziam queixas sempre dirigidas à questão do filho, do uso da droga do filho. Então, o problema estava focado na droga, no filho que usa drogas, e o discurso fica reduzido a isso, como você falou agora, a criminalidade, a marginalidade, como se a questão da droga fosse só isso. Não é pouca coisa, mas ela é muito mais do que isso. Então, quando se abriu essa possibilidade de atendimento a essas mulheres, para falarem sobre o que elas quisessem, numa sala reservada, com alguém que garante o sigilo a elas também, porque, assim, eu garanto o sigilo, eu não vou contar para o filho delas, que está em atendimento do Nepaz, o que elas me contam, assim como a gente não vai contar para elas o que os filhos contam para os seus terapeutas. Então, eu comecei a perceber que a queixa que estava sendo dirigida para o filho, ou aquela indignação, aquela revolta, na verdade estava ocultando um profundo sofrimento, não apenas sobre a questão das drogas. Isso é como se fosse uma janela que abre histórias de vida e questões que muitas vezes não puderam ser faladas no seu devido momento. E é tão interessante, né? Você quer falar? Não, que é exatamente o que a gente faz com o usuário, né? Quer dizer, o usuário, para nós, ele deixa de ser ouvido como o drogado, para ser ouvido como um sujeito, da mesma maneira que a mãe, né? Sai um pouco, eu acho, desse lugar, né? De a mãe do drogado, né, Beth? Para ser também a fulana de tal, né? Quer dizer, aquela pessoa, aquela história, né? Então, eu acho que esse é o diferencial, você poder realmente ter esse olhar e essa escuta para uma história de vida, né? Uma história de vida que, quer dizer, terminou numa situação de crise, vamos dizer assim. E uma crise, como a própria palavra diz, né? Uma crise que também é oportunidade. Que eu acho que é tão interessante quando você coloca isso aqui, né? Que é a droga que fez com que esses familiares fizessem esse movimento em direção à busca de uma ajuda, ela também é a possibilidade de reverter uma série de coisas que estavam escondidas antes disso tudo acontecer, né? Você coloca a droga que oculta e a mesma droga que revela, né? Por que isso, né? Por que a gente pode olhar esse momento de crise como oportunidade? É, eu vou começar por outro, vou fazer um gancho com isso. A questão da crise é muito importante para quem trabalha nessa área de poder diferenciar uma crise de uma urgência. Urgência é para internar. São os casos em que a gente encaminha a pessoa para a internação, né? Então, os casos que chegam em paz dos familiares, né? Quando vem avulsos, avulsos que eu digo, vem só a mãe ou só o pai, né? Então, a gente não tem contato com o dependente, a gente às vezes depende da informação de um terceiro, que é o familiar, para poder orientar no caso de ser uma questão de urgência, né? Urgência é quando o filho, o dependente, qualquer pessoa está em risco de vida ou de integridade física para o próprio para terceiros. Então, a crise é aquilo que é muito assustador, muito angustiante, é problemático, mas pode dar tempo para a gente pensar e conversar sobre isso. Então, uma situação que aparentemente sem saída, como é a dependência a drogas, né? E hoje em dia, drogas é, eu penso assim, que é um pouco a culpada de todos os problemas do mundo, né? Se você usou há 15 anos e hoje matou alguém, alguém vai dizer que há 15 anos usou. Então, assim, o uso de drogas é uma coisa séria, mas a gente tem que olhar com calma e com atenção. E não cair na tentação, que eu acho que é uma coisa que você deixa de dar um alerta o tempo inteiro, inclusive para os próprios profissionais, não cair na tentação de dar soluções fáceis e rápidas. Porque provavelmente essas soluções fáceis e rápidas, elas vão partir desses preconceitos. E é mais fácil, né? É tentador você resolver assim, né? Porque daí você dá um veredito para aquilo, não, é isso porque é aquilo e parece que se encontrou uma solução. Mas isso pode ser mais grave depois, né? Eu acho que esse alerta que você faz de que é preciso essa escuta e esse tempo, como você frisou agora, né? Esse tempo para que se possa estabelecer um vínculo de confiança. É, não há receita de bolo para resolver. Os familiares chegam, a maioria deles, com a expectativa de que a gente vai dizer exatamente o que eles têm que fazer hoje à tarde, quando ele perguntar tal coisa, quando ele pedir dinheiro. Eu sei que o dinheiro é para comprar drogas, então eu não quero dar o dinheiro. Mas se eu não der, ele vai roubar? Então, assim, a doutora, que vai atender, né? Que tem um cartaz enorme que diz que a gente trabalha com dependentes de drogas, somos pesquisadores, somos profissionais com anos de experiência. Então, a doutora vai saber me dizer o que hoje eu vou fazer, se eu conto ao meu marido, se eu não conto, se eu dou dinheiro, se eu não dou dinheiro, se eu vou atrás dele de madrugada, o que é que eu posso fazer? É, a gente fez um resumo no início do livro, que é uma síntese que você, no início do programa, a gente fez uma síntese dessas questões que passam por aí, né? Como se fosse, eu vou lá e vou resolver esse assunto, de uma vez por todas, né? Vou pegar esse saber da doutora e vou resolver. E não é simples assim, né? Não, lamentavelmente não é. Eu falo isso para os pacientes, assim, se eu tivesse a resposta pronta, eu daria, a Sônia daria para os dependentes, né? Porque, para que ficar conversando semanas ou meses, uma coisa que poderia se resolver imediatamente. Então, e aí vem essa coisa da urgência e da crise. Crise não é para conversar, urgência não é para conversar, urgência é para internar. Crise, a gente pode, por isso que a gente trabalha com demanda voluntária, ou seja, os pacientes dependentes de drogas que serão tratados são aqueles que nos procuram espontaneamente, porque querem para ajudar. Então, a gente avalia se é para internar ou não, não sendo, se dá tempo ao tempo para poder entender melhor a questão. E aí a gente pode ter, com esse tempo, com essa escuta, a percepção de que algumas coisas que parece que nunca existiram antes da droga, como conflitos familiares, por exemplo, se usa até um termo que é a cegueira familiar, né? Que faz com que não veja, que a droga coloca, dá a possibilidade de colocar isso ante os olhos, e de se relacionar com isso, e de possibilitar uma transformação. Que é o que a gente vai ver no próximo bloco. Sai daí, a gente volta já. Ciência Eletas está de volta, conversando sobre o livro Eu Dizia Que Era Ela, Ela Dizia Que Era Eu, queixas projetivas na clínica com familiares e dependentes de drogas. A gente estava falando, no final do bloco anterior, dessa cegueira familiar, né? Que é uma negação dos conflitos anteriores, que se traduz naquela palavra, Mas tudo ia bem, doutora, até aparecer essa droga, né? Aí, a possibilidade, a partir desse pedido de socorro, de perceber que talvez nem tudo andasse bem antes. É, a gente entende a questão da droga, quando ela é um problema, né? Como uma chamada de atenção, de que alguma coisa não está bem. Então, essa questão da cegueira, vários autores falam sobre isso, é como se fosse uma característica, né? Considerada uma característica das famílias onde há dependência de drogas, algum membro é dependente de drogas. Não estou falando do uso de drogas, estou falando da dependência. Isso é uma informação que também é importante, né? Não é um uso esporádico, é um problema de saúde mesmo. Então, há uma cegueira, o que esses autores falam, que é uma cegueira dos próprios conflitos, das angústias, das incertezas da vida, e uma cegueira em relação aos conflitos dos outros membros da família. Quando ocorre, eclose, um problema de drogas, o conflito passa a ser o problema de drogas. E com o trabalho terapêutico, a gente vai vendo isso que você estava falando, que anteriormente havia questões que estavam tentando ser não vistas, não enxergadas com muito esforço, mas não se enxergavam. Você falou do tempo, né? Às vezes, assim, é tão pouco tempo, às vezes, que as pessoas têm para olhar para si, para as pessoas que estão em torno, que a droga, essa dependência da droga que leva as pessoas até lá, permite, obriga, possibilita que se tenha um tempo para olhar para isso e de olhar para essas coisas que estavam ficando escondidas há bastante tempo. Eu gosto tanto desse enfoque, porque vai tirando desses lugares pré-estabelecidos de que só há problemas a partir do uso de drogas. Claro que há, mas há também possibilidades. Eu acho que o trabalho de você esconderpade deixa isso bastante claro. E é um alívio muito grande, eu acho, para essas pessoas, quando eles percebem que eles podem falar de outras coisas que a gente vai escutar e está interessado em escutar, outras coisas que não... A questão do uso de drogas. É muito interessante, assim, como que eles, aos poucos, embora eles não procurem, como se procura um psicólogo num consultório, ah, quero fazer uma terapia, eu quero fazer uma análise, eles procuram naquela situação de crise, como a Beth falou, mas, assim, é muito interessante, como que, à medida que eles vão percebendo que os profissionais estão ali justamente interessados em ver esse entorno, que, na verdade, é o que se passa, na verdade, é o oposto, o que é o mais íntimo desse paciente, desse familiar, no caso dos atendimentos da Beth, quer dizer que sai dessa coisa, assim, muito, muito, desse foco, né? Todo o trabalho que a gente procura fazer no Depard é tirar o foco, da droga para o sujeito, o tempo todo. Acho que culpa também, várias vezes aparece durante o livro, né? Isso é muito... esses familiares... Eu falo das mães, no livro você fala muito das mães, a gente está falando das mães, porque são a maioria das pessoas que vêm sem o grupo familiar, vêm sozinho alguém da família para ter informações ou para falar alguma coisa, em geral, são as mães. Isso não é só na área da droga, isso é quando é uma reunião na escola, dos professores para falar das crianças, quem vai são as mães. É uma questão cultural muito forte por trás disso. E o que eu percebi com essa escuta que você tinha falado no bloco anterior, é que essa angústia, essa tentativa de entrar no espaço do filho e falar com o terapeuta dos filhos e de ter informações e de dar informações, na verdade, tem um profundo sentimento de culpa de que ela, essa pessoa que procura a instituição, esse familiar, teria causado a dependência de drogas do filho. O sentimento dessas pessoas é esse. Então, elas fazem uma relação linear, de causa e efeito, entre algum evento do passado, que elas, como mães, a maioria são as mães, teriam cometido, teriam errado na educação dos filhos. e agora que é uma dependência de drogas. A cultura faz isso com as mães também. E é uma coisa muito pesada, é muito difícil. Então, essa vontade desesperada de falar... E é muito difícil, eu acho, desfazer esse nó sem a ajuda de terceiros. Você coloca que a importância de que haja esse terceiro, para deflagrar essa transformação, porque, primeiro, ela pode estar se referindo a um evento que realmente aconteceu. E, segundo, essa cultura que faz das mães só mães, eu acho que também interfere, porque nega essa pessoa outras possibilidades, além da maternidade. E eu acho que o seu trabalho deixa claro isso, de como é importante que essas pessoas sejam vistas como sujeitos capazes, inteiros, passíveis de erro, mas sem essa... Ou a onipotência, que você coloca de um lado, de quem vai resolver o problema do filho, ou essa impotência total, eu não posso fazer nada para ajudar. Eu acho que a gente fica colocando, impelindo, culturalmente, e a nossa sociedade mesmo, e até as questões psicológicas, a esses dois extremos. Fica muito sofrimento. E eu acho que aí falar de sensação é muito sofrido. A partir do seu livro, há uma possibilidade de transformação. Será que a gente consegue, claro que é bastante complexo, é todo um estudo, mas será que a gente consegue traçar aqui, para quem está nos vendo, essa possibilidade? É. Então, vou pegar um pouco, rapidamente, tentando resumir, sobre a questão dessa queixa inicial que você falou, você trouxe também no bloco anterior. essa queixa inicial, que é dirigida ao filho, assim, eu tenho que fazer alguma coisa para que meu filho pare de usar drogas, porque ele está fazendo isto, isso e aquilo, não deveria fazer. E todas as variações que essa queixa pode trazer, eu fui percebendo, com o passar do tempo, que queixas dirigidas a características do filho eram análogas a coisas que depois essa cliente falava sobre ela mesma. Então, eu passei a compreender essa queixa como uma queixa projetiva. Projetiva quer dizer o quê? Ela está colocando em outro, em outra pessoa, em outra situação externa a ela, alguma coisa que é também dela, mas é tão angustiante, tão desesperador, perceber que também é alguma coisa que me caracteriza, que eu só posso enxergá-la colocando fora de mim. Então, quando no tratamento, por diferentes caminhos, a gente vai pontuando isso, não como uma questão apenas de uma informação, e sim como uma questão, como uma vivência em cima disso, as coisas começam a ocupar outros lugares, a pessoa que procurou ajuda para resolver uma situação de outro, começa a ver que o pedido de ajuda é para si mesmo, para o próprio sofrimento. E como não tem receita de bolo, é muito difícil você curar uma terceira pessoa. Isso até para a gente, para os profissionais, não é bem assim, não é a gente que cura. A gente ajuda quem quer a sair do conflito, da doença, da situação pesada da vida. Mas se a pessoa não quiser, não tem muito o que se possa fazer. Mesmo sendo mãe, né? Mesmo sendo mãe, exatamente. Que eu acho que sim, né? A mãe, o pai, a família, a escola, a sociedade, pode ajudar, pode colaborar, pode atrapalhar também, né? Mas assim, tem um... A Sônia já falou disso, né? Do próprio sujeito se implicar na própria situação. Então, o que o trabalho com a mãe, de fazer a queixa, voltar para ela, é dela poder também se implicar na própria situação dela, né? Do sofrimento que ela traz. Eu sou ele, né? E aí, vai ficar mais fácil de ajudar também, né? Sim. Quando você se percebe. La Tierra Permanece, George Stewart. Você trouxe esse livro para a gente? Eu trouxe esse livro, ele foi traduzido, existe em português, eu tomei o cuidado de ver isso na internet, não sei se está esgotado, mas é uma ciência-ficção interessantíssima. É de um homem que tem a oportunidade de reconstruir a humanidade, a cultura. porque ele se veja, isso está no início do livro, que está nos resumos do livro, então eu posso falar para não perder o mistério. Ele está fazendo um trabalho de campo, não me lembro se é geógrafo ou geólogo, e quando ele volta à cidade, não tem mais gente, as pessoas ou estão mortas ou sumiram. Então, se supõe que foi um vírus que acabou com a humanidade, ele inicialmente acha que está sozinho no mundo, depois ele descobre que tem outras pessoas, e eles constroem uma nova cultura. Então, é uma transformação a partir de uma situação de crise, depois que eu escolhi, eu fiquei pensando que tinha aqui o tema. A analogia que tinha com tudo que a gente começou aqui. É um ressurgimento, uma nova vida. Que a gente pode, eu acho que fica isso, a gente termina o programa com essa sensação, a gente pode transformar. Se precisar de ajuda, precisa de ajuda, mas sobretudo tendo coragem de se ver, se ver inteiro e de conversar, de dialogar, de se comunicar para abrir essas portas, para a gente parar de ver as coisas de uma maneira simplista e redutora. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui. Eu acho que essa leitura é uma leitura instigante para profissionais e para também não profissionais, porque abrem possibilidades da gente se rever o tempo inteiro e se transformar. Afinal, viver é isso. Obrigadíssimo pela presença de vocês. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21-3882-9007. e aí para entrar em contato com a editora Fiocruz. Legenda por Sônia Ruberti